Música Mais uma vez a TV Unital veio acompanhar a entrega de uma bolsa de incentivo ao pagamento. Dessa vez a aluna contemplada é a Letícia de Medicina. Então, eu não sabia, tanto é que foi assim, quando eu recebi foi uma surpresa, daí eu fui atrás e realmente tinha tudo explicando no site como funcionava. Então, eu vi que realmente era uma coisa, era verdade, é uma coisa tão boa que na hora a gente até pensava, ah, será que foi um trote? Todos os alunos matriculados e que pagam a mensalidade em dia estão concorrendo. É pela Loteria Federal, duas bolsas por ano, por mês, e aí quando ele for sorteado, a ProReitoria Estudantil entra em contato com esse aluno, o aluno não precisa nem conferir. É, a gente fica aí, porque o dia a dia hoje é complicado o pagamento, né? Nós ficamos assim, numa sensação de alívio até por esses quatro meses que nós estamos ganhando e vamos ver se a gente investe nela mesmo, né? Uma viagem que ela está querendo fazer, né? Eu pretendo investir na minha própria futura profissão, fazer uma viagem, utilizar de alguma forma que possa acrescentar para o meu crescimento profissional. Vamos acompanhar agora mais uma entrega da Bolsa de Incentivo ao Pagamento. É com você, Jefferson. Estamos no Departamento de Engenharia Elétrica para entregar mais uma Bolsa de Incentivo ao Pagamento. O premiado da vez é o estudante Geilson Ferreira dos Santos. Nossa, foi muito bom. Eu pensei que era até brincadeira, né? Quando a secretária ligou e falou, ah, você ganhou. Eu falei, ah, você está brincando, né? Ela falou, não, você ganhou. Eu falei, não, é brincadeira. Aí depois da terceira vez, aí já deu para acreditar. Então, para participar, basta pagar a mensalidade em dia, mantendo o seu carnê em dia. Se na data do sorteio, que normalmente acontece por volta do dia 15 de cada mês, o boleto, o nosso número do boleto for sorteado um dos cinco prêmios da Loteria Federal e o boleto estiver quitado nessa data, o aluno, então, recebe essa bolsa. Legenda Adriana Zanotto